... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho Possivelmente esse daqui vai ser um dos vídeos mais mal feitos que eu já fiz pro canal Tá ligado? Porque hoje é um dia em que eu tô feliz pra caralho Que é a primeira vez que eu consigo vir no Go Skate Day Todo ano eu fico doente Tá ligado? Tá feliz moleque? Quando eu tô muito feliz eu não consigo filmar direito, tá ligado? Olha os camarada que assistem meu canal aí, ó Tô feliz demais, tá ligado? É bom demais mesmo O vídeo vai ser muito zoado, vai ser bem tremido E vai ter muitas partes faltando Mas é nóis, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo E hoje é um dia muito feliz pra mim Fala alguma coisa aí E então agora a gente E aí 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 Vai Jamal, vai Jamal Aê Edu, caralho! Que tigode! Aê! Isso aqui é uma pinha! Vai lá! Salve rapês, estamos aqui no Go Skate Day, junto com o Negão, do canal do Negão no Youtube aí, vamos gravar uma parceria aí, é nóis! É nóis! Entendeu que legal? Olha o tamanho da galera que tá aqui ó, esse daqui é o Fabrício do canal Ops Skateboard, não conhece? Procura aí nessa porra, caralho! Entendeu? Canal da hora dos moleques! É nóis! Ah meu Deus, esse é o Febrão, esse é o Febrão, caralho! É nóis! Tirado das profundezas mais profundas lá no skate! É nóis! Pegou legal! Peguei mano! Vai, continua! É nóis! Essa já foi meu filho! É! Falou agora! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Daí, aposta. É nóis! É nóis! Vai our game, vai our game! Cadê esse moleque aqui Com esse moleque miliano Desde pequeno Puta merda Com esse moleque miliano